Bom dia, mais uma vez grato por estar na presença de vocês e primeiro nós vamos dar os recados, depois faremos uma oração e começaremos o nosso recado espiritual de hoje. Hoje nós estamos preocupados com a situação pandêmica, portanto gostaríamos que todos se cuidem, respeitem as normas sanitárias, fiquem em casa o quanto puderem e mantenham o distanciamento para que não se contaminem nem contaminem os demais. As nossas palestras continuam semanalmente, agora virtualmente somente, todas as quartas e sextas-feiras às 20 horas e aos domingos às 10 horas da manhã. Temos o site para vocês entrarem pelo Facebook e depois pelo YouTube. Aqueles que necessitam do atendimento fraterno, enviem uma mensagem para o número 14981336468. Vai ser adicionado ao atendimento e os nossos colaboradores estão prontos, preparados para ouvi-los. para que vocês não percam esse vínculo tão importante com a casa espírita, com as nossas necessidades espirituais. Todos nós precisamos, muitas vezes, de ouvir uma palavra amiga. A campanha de arrecadação de alimentos é permanente. Os itens individuais, alimentos não perecíveis, produtos de higiene para as cestas básicas. As informações com a Márcia, pelo telefone 998812-9492. Pode ser entregue também no CIPES ou, caso necessite, iremos buscar também. O clube de leitura, pela facilitadora Fernanda Barontini, totalmente online pelo Team Link. As inscrições 14981337733 com a Elane. Teremos início dia 16 de março, nesta terça-feira. Uma hora e meia, sempre às 19 horas. Então, ainda está em tempo para participar desse clube da leitura. O livro que será feito à leitura, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, psicografado pelo Chico. Também temos inscrições para o estudo da doutrina espírita. Iniciou na terça-feira passada. Aulas semanais. Telefone 981102511 com a Andréia. Ainda há vagas. Aqueles que estiverem interessados em começar o estudo da doutrina espírita, é uma ótima oportunidade. E também, o nosso bazar está fechado na fase vermelha, mas será reaberto assim que for autorizado. Mas as doações estão sendo aceitas para manter o estoque. Todos os utensílios de moda feminina, masculina, são aceitas. Aquela roupa aqui já não serve mais. Ajudem muito nas despesas que nós temos aqui. As doações podem ser entregas no CIPES ou também com a Márcia, no telefone que nós já passamos anteriormente. E caso precisem também, é só entrar em contato no Facebook do Chico que nós repassaremos as informações e tudo que for necessário para que ocorra essa partilha de vocês. Eu quero iniciar fazendo uma oração. Agradecendo pela vida, pela oportunidade de estar aqui reunido com vocês. E que possamos ser, mais uma vez, instrumentos dessa bênção que é a vida que nós recebemos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal, hoje e sempre. Amém. Hoje o tema escolhido foi dois ou mais. Baseado no evangelho. Quando dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, aí eu estarei no meio de vocês. Quando quero falar com Deus, já dizia a canção e as escrituras. É só me recolher na intimidade do meu quarto e ouvir a sua voz. Mas sempre audível e doce de um pai amoroso que tanto nos ama. Baden, Powell e Vinícius disseram numa canção linda. A vida é a arte do encontro, embora haja tantos desencontros nessa vida. Muito se fala, para que Jesus esteja em nosso meio, é preciso de dois ou mais reunidos em seu nome. Então, isso é possível o tempo todo. Como assim, Ednilson? Quando estou sozinho também é possível? Sim. Jesus, um espírito tão nobre, estar ao nosso dispor o tempo todo, Ele é tão importante e não ficará conosco em todas as horas, nós tão insignificantes. Assim Ele prometeu e assim Ele o faz. Fora nos dado um anjo guardião, um mentor, e nós pouco conhecemos dele, poucos importância damos a Ele em nossas vidas. Ele, o nosso anjo protetor, anjo guardião, mentor espiritual, como queiram, serve de ponte com o Criador. O tempo todo, se assim o desejarmos. Quando formos fazer nossas orações e nos contatar com o Mestre, principalmente nestes tempos pandêmicos, é simples. Basta estarmos imbuídos das melhores intenções, fazermos a prece que Ele nos ensinou, ou uma outra que nos agrade, que nos faça ficarmos próximos dEle, e nos sintonizaremos com Ele. Não estamos sozinhos nesse momento. Claro que não. Estamos em sintonia com o nosso guardião e assim podemos nos reunir com o Cristo. Sou eu sozinho? Não, somos dois já querendo conversar com Deus, com Cristo. Ouvir a sua voz e os seus ensinamentos. Claro que quando podemos nos reunir numa casa espírita, num templo, numa igreja, temos pessoas próximas para as energias serem partilhadas, para serem comunicadas e nos fortalecermos em conjunto, é muito bom e desejável. Mas, se não podemos fazer desta forma, não devemos nos privar do contato privilegiado de termos a alegria de estar perto de um espírito da mais alta envergadura. E Ele próprio nos fala que estará conosco até o fim dos tempos. Fim dos tempos parece que o mundo vai acabar. Acaba para aqueles que se findam, que perdem as esperanças. Muitas vezes queremos falar com Deus, mas não queremos ouvir o que Deus tem a nos dizer. Nós só queremos falar, lamentar, implorar, pedir, rogar. E não é esse o intercâmbio que nós devemos ter com Ele. Tudo isso que nós ficamos lamentando, implorando, pedindo, Ele já está cansado de saber. Se Ele nos der de mãos beijadas tudo aquilo que nós pedimos a Ele, que mérito nós teremos. Que chato seria. Tudo tão fácil. Que valor nós daríamos às coisas e a Ele. Que é Deus? Deus é oportunidade. Deus não se apresenta como um ser sério, sisudo. Ele se apresenta em cada circunstância que você pode se lembrar dEle. Está sempre contigo. Basta perceber as chances que Ele te dá para ser visto, para ser percebido. Ele está nas plantas que florescem, nos animais que nos alegram, nas pessoas que nos amparam e sorriem, nas pessoas que de nós necessitam naqueles irmãos que também estão juntos conosco, padecendo de muitas misérias e muitas vezes nós não percebemos que Deus está ali nos cutucando para ver qual será a nossa reação. Nós pedirmos somente a Ele em oração para que se livre aquela pessoa daquela circunstância é o necessário. É importante fazermos isso, mas e a nossa parte? Qual está sendo feita? Somente fazer a oração e deixar que Deus se manifeste? Ele está querendo te usar, implorando para que você seja aquele instrumento. Precisa ser médium, precisa dons especiais, cura, milagreiro, o que seja, não. Basta ser humano, ser solidário. Isso é estar com Deus, estar com Cristo nesse momento. É participar da criação. Muito se fala em cocriação. Quero estar criando com Deus e Ele lá dando as oportunidades e nós não abraçamos muitas vezes. É preciso ser devidamente esclarecido, ter inúmeros conhecimentos técnicos, teóricos. Não. Basta somente estender a mão. muitas vezes a pessoa somente quer ser ouvida. Está gritando para ser ouvida. Que seja dada aquela atenção, que seja partilhado aquele momento e nós muitas vezes desperdiçamos essas oportunidades que Ele tão graciosamente nos dá. A gente roga tanto, implora, pede e Ele dando constantemente as oportunidades e nós não nos identificando com elas, desperdiçando mesmo a chance de contribuir. É preciso dinheiro? É preciso talento? Não. Somente colocar-se a serviço. Preparando hoje o que iria falar, encontrar, encontrei um texto psicografado pelo Chico denominado O Encontro Divino. Quando eu ouvi pela primeira vez, me emocionei muito. Gostaria de partilhar com vocês. Quando o cavaleiro Darson Val, valoroso senhor em França, se ausentou do medievo domicílio pela primeira vez, de armadura fugindo ao sol, dirigia-se à Itália para solver urgente questão política. Eminente cristão trazia consigo um propósito central, servir ao senhor fielmente para encontrá-lo. Não longe de suas portas, viu surgir de inesperado o seroso mendigo a estender-lhe as mãos descarnadas e súplices. Quem seria semelhante infeliz a vaguear sem rumo? Preocupava o serviço importante em demasia e sem se dignar fixá-lo atirou-lhe a bolsa farta. O nobre cavaleiro tornou-o lar e mais tarde menos afortunado dos negócios deixou-o de novo à casa. Demandava à Espanha em missão de prelados amigos aos quais se devotara. no mesmo lugar postava-se o infortunado pedinte com os braços em rogativa. O fidalgo intrigado revolveu o grande saco de viagem e dele retirou pequeno brilhante arremessando-o ao triste caminheiro que parecia devorá-lo com o olhar. não se passou muito tempo e o castelão menos feliz no círculo das finanças necessitou viajar para a Inglaterra onde pretendia solucionar vários problemas alusivos à organização doméstica. No mesmo trato de solo é surpreendido pelo amargurado leproso cuja velha petição se ergue no ar. O cavaleiro arranca do chapéu estimada joia de subido valor e projeta sobre o conhecido Romeiro orgulhosamente. Decorridos alguns meses o patrão feudal se movimentava na direção de Porto Distante em busca de precioso empréstimo destinado à própria economia ameaçada de colapso fatal e no mesmo sítio com rigorosa precisão é interpelado pelo mendigo cujas mãos em chaga aberta se voltam ansiosas para ele. Tarsonval extremamente dedicado a caridade não hesita despe fino manto entrega-o de longe receando-lhe o contato depois de um ano premido por questões de imediato interesse vai a Paris invocar o socorro de autoridades e sem qualquer alteração é defrontado pelo mesmo Lázaro de feição dolorida que lhe repete a antiga súplica o castelão atira-lhe um gorro de alto preço sem qualquer pausa no galope em que seguia presto sucedem-se os dias e o nobre senhor num ato de fé abandona a respeitada residência com secto festivo representará os seus junto a expedição de Gogofredo de Bonilon na cruzada que se pretende libertar os lugares santos no mesmo ângulo da estrada era guardado pelo mendigo que lhe reitera a solicitação em voz mais triste o ilustre viajou dá-lhe então rico farnel sem oferecer-lhe a mínima atenção e na palestina Darsonval combateu valorosamente caindo ferido em poder dos adversários torturado combalido e separado de seus compatriotas por anos a fio padeceu miséria e vexame ataques e humilhações até que um dia homem convertido em fantasma torna ao lar que não o reconhece propalada a falsa notícia de sua morte a esposa deu-se pressa em substituí-lo à frente da casa e seus filhos revoltados soltaram cães agressivos que o dilaceraram cruelmente sem comiseração para com o pranto que lhe escorria dos olhos semi-mortos procurando velhas afeições sofreu repugnância e sarcasmo interpretado agora a conta de louco o ex-fidalgo em sobrio crepúsculo ausentou-se em definitivo a passos vacilantes seguir para onde o mundo era pequeno demais para conter lhe a dor avançava penosamente quando encontrou o mendigo relembrou a passada grandeza e atentou para aí mesmo qual se buscasse alguma coisa para dar contemplou o infeliz pela primeira vez e cruzando com ele o olhar angustiado sentiu que aquele homem chagado e sozinho devia ser seu irmão abriu os braços e caminhou para ele tocado de simpatia como se quisesse dar-lhe o calor do próprio sangue foi então que recolhido no regaço do companheiro que considerava leproso dele ouviu as sublimes palavras Darson Val vem a mim eu sou Jesus teu amigo quem me procura no serviço ao próximo mais cedo me encontra enquanto me buscava a distância eu te aguardava aqui tão perto agradeço o ouro as joias o manto o agasalho e o pão que me deste mas há muitos anos te estendi os meus braços esperando o teu próprio coração o antigo cavaleiro nada mais viu senão vasta senda de luz entre a terra e o céu mas no outro dia quando os semeadores regressavam às lides do campo sob a claridade da aurora tropeçaram no orvalhado caminho com o cadáver Darson Val estava morto que esse encontro divino todos os dias ofertado a nós para esse encontro com os nossos irmãos Jesus está tão perto de nós está em nós e não o reconhecemos para finalizar eu fiz dois poemas passagem espontânea sem a preocupação resoluta com o vocabulário essencial é o emissário transportador de boas vibrações observando as velhas emoções voltando-se para o renovo explicações nos são dadas levadas a todos com simplicidade hoje amanhã e sempre pois o povo ora e clama para ter um pouco de felicidade e o outro dois ou mais um acróstico dois indivíduos precisam estar em sintonia orando a Deus para a perfeita harmonia imprescindível se torna saber sobre as verdades universais os homens são o que são e jamais ousarão dizer que tudo sabem melhorar-se é preciso pois aprender o que é divino está em nós importa sim e não somos mais importantes simplesmente por isso mas a verdade é que nunca estamos sós estamos sempre com os nossos anjos guardiões os nossos protetores não precisa ser uma entidade pode ser o amigo que está ao lado sempre nos amparando nos dando as palavras encorajadoras as palavras que nos servem para melhorar a nossa caminhada será fácil suportar todas as dificuldades que um dia nós mesmos já optamos para prosseguir prosseguir muitas vezes não e esses nossos amigos irmãos mentores ou não aqueles com os quais nos afinizamos estão prontos a nos estender as mãos não esperemos o momento do desencarne para reconhecê-los para bem conviver com eles vivamos na mais perfeita união se não estamos afinizados distanciemos nos mas não deixemos de colocar em oração para que a vida desse nosso irmão dessa nossa irmã seja a melhor possível e quando for nos dada a oportunidade reconheça faça a sua parte vamos partir agora para a parte final em agradecimento pelo dom da vida e também suplicando aos céus as equipes espirituais médicas socorristas que possam minimizar as dores desses nossos irmãos dos familiares que estão de uma maneira ou outra sofrendo com o vírus não o chamem de maldito não praguejem os povos dos quais eles se originaram façamos as nossas orações para que ele cause os menos males possíveis e que logo se dissipe não causando mais nenhuma dor para isso nós precisamos nos melhorar façamos as nossas orações então com a intenção dessa cura abençoada a todos peço que coloquem a água para fluidificar que os mentores espirituais se façam presentes em todos os lares nos quais estamos sendo ouvidos nesse momento levando luz paz harmonia todos sejam abençoados que essas águas sejam fluidificadas e sirvam também de alento aqueles que já estavam sem fé e esperança pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos de todos os males hoje agora e sempre boa semana a todos que todos queiram realmente vivenciar uma boa semana partilhem sejam felizes Deus Deus os abençoe hoje e sempre a todos nos queiram queiram a todos queiram O que é isso?